Muzicante A capital polonesa dos brasileiros A Áurea resgata a cultura e suas raízes incentivando as tradições polonesas do município Através do projeto Caminhos Poloneses, com o grupo Resgatando Histórias Iniciou com um grupo de trabalho, que a gente viu o potencial que se tinha para se trabalhar o turismo no município Primeiro foi feita uma pesquisa e tal, né? E a gente viu que a gente podia divulgar mais a nossa cultura, já que a Áurea é a capital polonesa dos brasileiros Então, a partir dessas famílias foram faladas, questionadas elas, elas toparam o desafio E formaram-se dois roteiros E um deles é esse aí, que é o Resgatando a História Então ele conta um pouquinho a história dos imigrantes e a vivência como é que é nos dias de hoje também Conta um pouco o passado, mas também o presente de hoje Desbravar o município, criando roteiros pelo interior da cidade Com trajes e comidas típicas, os poloneses levam muita música e diversão por onde passam Então o passeio geralmente começa na igreja ou no café da manhã, dependendo, né? Onde que também é servido, contada a história da Nossa Senhora da Tinha Estorrova e tal, na igreja E depois é feito o café da manhã com o café comidas típicas colonesas Visitado algumas propriedades que tem algo assim de novidades, assim, que as famílias trabalham Para mostrar sua propriedade em si E também o almoço é típico polonês Você faz algumas oficinas, depende dos grupos que a gente vem, né? Depende do grupo, se é estudante, se é terceira idade, se é mais jovens E também depois a gente vai ali, essa propriedade que a gente está hoje, neste momento, ali é o sítio dos bambus Que tem a trilha dos bambus, que a gente faz o passeio de trenzinho Que faz toda essa vivência aí na mata, na mata nativa e na mata também dos bambus E faz o... toma água direto da fonte, o grito no meio da mata Toda essa... essa... essa parte da sensibilidade que a gente tem na mata, né? E depois também tem o ognisco, que a gente também conta um pouco a história e como é que era um feito o ognisco Que é nada mais do que uma roda de amigos, né? Que a gente ia salvo os lanches, né? E o nasdrove, que é... o brinde do nasdrove, que é a saúde Que a gente acabou de também fazer, que é... é selando a amizade de todos os turistas, né? Então isso é uma atividade para um dia Mas se os turistas quiserem ter mais, a gente tem mais atividades Que daí pode ficar a noite adentro, também a gente tem contação de história e outras coisas mais E aqui história não falta A trilha do imigrante é outra opção de passeio dentro do projeto Caminhos Poloneses As belezas encantam nos olhos de quem por aqui passar Os Caminhos Poloneses, esse aqui então é o trilha do imigrante O trilha do imigrante, ele é um pouquinho diferente do Resgatando a História As propriedades são diferentes e tem outros atrativos Ele então, assim, inclui as propriedades da Bosca do Manjolo A igreja também, a gente foi lá no Morro da Salete e tudo mais Mas, assim, propriamente, tem outras propriedades com atrativos bem diferenciados Que a gente pode ver todas as propriedades, assim, bem voltadas para o rural mesmo, né? Então é uma vivência bem, assim, se você quiser vivenciar todo o passado O que os imigrantes passaram quando vieram para cá Você volta realmente ao passado Se quiser vir fazer essa vivência ali A gente convida todos para fazer esse passeio maravilhoso Que cada vez que tu faz, se surpreende Porque cada vez que tu vai para uma propriedade tem algo diferente E agora que você já desbravou junto com a gente um pouco desses passeios Que tal passar pela capital polonesa e aproveitar ainda mais esses passeios? Tchete e come! Tchete e come!